RUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme e hoje eu vou passar pra vocês mastigadinho o que você precisa entender para poder criar as suas próprias previsões das evoluções dos novos pokémons iniciais de Sword and Shield. RUSH RUSH! E nesse vídeo eu também vou mostrar como que eu fiz as minhas previsões do Grookey e eu tive que refletir se existia algum padrão, algo em comum entre as diferentes evoluções e progressões de pokémons desse mundo e existe sim uma tendência. Não é verdade pra todos, mas pra muitos valem as mudanças que atingem os seguintes critérios. Proporção, postura, elementos, cores, acessórios e expressão. Hmm... Então normalmente um pokémon aumenta em proporção a cada evolução que ele tem, né? Que era assim, os membros, o peso e a altura do bicho. Sendo que na primeira evolução dele ele não apresenta tanta diferença, fica um pouquinho maior. Mas na última o bicho pode ficar gigantesco mesmo, né? Um exemplo é o Bulbasaur que começa um bichinho maroto e vira uma jamanta no final como o Venusaur, né? E quando a criaturinha é quadrúpede, ele pode assumir uma postura bípede na sua forma final. E isso não é regra, mas também pode ser bem útil. Você pode reparar que existem alguns pokémons que começam em quatro patas e terminam em duas. Um exemplo é o Tepig e sua evolução para o Pignite. Ele fica ali, né? Vai de porquinho pra... Porcão! E se o pokémon que você tiver analisando tiver outros elementos, né? Como folhas, chifres, tufos de pelos, espetos, penas, guerras, tentáculos, espinhos... Ou literalmente qualquer coisa nele, provavelmente o número deles vai aumentar. O Pipla, por exemplo, né? Ele começa sem nenhum adereço na cabeça e na evolução seguinte ele ganha duas cristas. E na última versão são três elementinhos ali que parecem uma coroa. Então foi de nenhum pra dois pra três. Com relação às cores, duas coisas acontecem. Tem uma mudança no tom principal de cor do corpo do pokémon na primeira evolução dele, né? Uma leve mudança. E na última a cor pode até mesmo mudar novamente. Mas o mais provável é que cores extras serão adicionadas ao pokémon. Eu gosto de pensar no Charmander como um exemplo disso, né? Quando ele vira Charmeleon, ele fica com um tom avermelhado diferente. E depois, quando vira Charizard, ele ganha aqueles tons azulados nas asas. E alguns pokémons, curiosamente, têm acessórios inorgânicos, né? Coisas que podem até mesmo ser removidas dos seus corpos. O Blastoise é um bom exemplo do aparecimento de coisas mecânicas, né? Como aqueles canhões que ele tem no casco. Um outro exemplo é o Meow, que tem aquela medalha na testa. E o Primeape, com aquelas pulseiras. As colheres do Alakazan e tem um monte de pokémon que carregam objetos. Não que eles tenham encontrado esse objeto no mundo. Meio que nasceu com eles, de alguma forma. E por último, a expressão. Como que o rosto do pokémon manifesta o seu humor e personalidades únicas. Inicialmente, eles tendem a ser fofinhos. Mas depois podem ser mais destemidos e corajosos. Ou teimosos, ou tristes, né? Tem várias emoções ali naquele pokémon mediano. Na primeira evolução. E por último, todos têm cara de bravo. No geral é isso. Todo mundo fica com cara de bravo, porque é mais da hora. E com todo esse embasamento, eu comecei a desenvolver a minha previsão para as evoluções do Grooke. Que você confere aqui. E pensando que a evolução do meio tende a ser uma transição entre a fase inicial e a final. Eu decidi começar pela última. E o Grooke sendo um primata, múltiplas eram as minhas possibilidades de símios. Que ele poderia se assemelhar em cada variação aqui. E eu escolhi o Orangotango, porque eu já tinha visto artes dele evoluído como gorila. E eu não queria fazer igual sem querer. Além de que, eu reparei em referências duas coisas que casavam direitinho com a proposta de um pokémon macaco. Tipo planta, né? Os Orangotangos mais velhos têm longas barbas. O que é muito legal. Dá aquele aspecto de sábio e de sério para uma última versão. Que é adequado. E também os Orangotangos se cobrem com folhas para evitar a chuva. E eu vi uma foto muito bonitinha ali com duas folhinhas dividindo o rosto. E eu falei, olha só, tem uma inspiração boa aqui. E como você pode ver nessa última versão, eu utilizei aquele formato do rosto do Grooke. Para fazer aquelas bochechonas de Orangotango. Eu achei que foi uma extrapolação interessante, né? Elas começam como algo que está dentro do rosto dele. E agora é algo que está fora da cara dele. É um aumento de proporção muito interessante aqui, eu acho. E eu fui incluindo todas essas mudanças nos critérios que eu tinha observado. Aumento das proporções, a postura bípede, o aumento dos números de elementos. No caso ali eu fiz três folhinhas em cima da cabeça. E sobre a questão dos acessórios inorgânicos, né? O Grooke vem com aquela varetinha no cabelinho. E eu decidi transformar isso em pinos de malabares. E eu fiquei imaginando como seria maneiro isso como um poder, sabe? Ele jogando para o alto e atirando na direção de outros pokémons oponentes ali. Eu tive que transformar essa ideia dele carregar uma madeira em alguma outra coisa. Como eu já tinha visto taco de beisebol e cetros, eu pensei em fazer algo que eu não tinha imaginado antes, né? Eu não vi ninguém fazendo isso e eu achei interessante. Você gostou da ideia? E a expressão facial também eu deixei ali um pouco mais malvadona, né? Os olhos um pouquinho mais inclinados, a cara um pouco mais séria. E eu já estava imaginando incluir ali também nessa face uma nova cor, um azul no rosto. Algo que lembrasse ali o mandril, né? O que tem a ver com esse universo primata da proposta. Com esse rascunho completo eu fui então fazer a primeira evolução pensando somente como fazer uma espécie de fase transitória entre o design inicial do Grooke e a minha versão final. Eu fiz dois pinos de malabares ao invés de três e menorzinhos em X em formato atrás da cabeça. E utilizei também a ideia de folhas, né? Pra se cobrir, pra fazer um cabelinho meio emo ali de adolescente e testônio, né? Esse macaco, eu acho que eu gosto disso, né? A evolução mediana tende a ser uma em que as personalidades dos pokémons ficam meio diferentes e eu acho isso legal. E pra finalizar, eu fiz as linhas e colori produzindo um novo tom de verde, né? Um pouquinho diferente só. Você vê isso no Bulbasauro também com o Ivysaur. É algo que funciona e fica legal. E no grandão eu brinquei bastante com as possibilidades de coloração, né? E decidi adicionar aquela cor extra ou azul também nos ombros. E eu acho que tem aquele acúmulo de complexidade. No final das contas, é isso que acontece também com essas versões mais evoluídas. Eles são mais complexos, possuem mais elementos, mais cores e são maiores. Os designs estão praticamente prontos nessa fase aqui. Mas sabe de uma coisa? Ainda não tem nome nenhum deles, né? E eu tô sem ideia, não sei nem por onde começar. Você tem alguma sugestão? Talvez algo que una essa ideia de folhas, né? Nomes de animais, dos próprios primatas, os elementos de malabares. Bom, se você tiver uma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou opinar o meu favorito. E galera, antes de terminarmos, se você quer ver a minha versão dos outros pokémons num vídeo mais ou menos como esse, vamos bater uma meta de likes? 5 mil likes. Se vocês fizerem, eu trago o próximo, beleza? Vamos nessa! E essa é a nossa primeira evolução do Grooke. E aqui, um macaquinho não muito simpático, meio emo, mas de alguma forma bonitinho. E a sua última evolução, o grande orangotango malabarista, ágil, esperto e com cara de mal, né? Bem adequado. Galera, vocês curtiram esse vídeo aqui? Essa ideia é um pouquinho diferente. Se vocês curtiram, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo, comenta aqui nos comentários e recomenda pra alguém. Mostre pra uma outra pessoa que gosta de pokémon, que gosta de alguma coisa do gênero. Dá um share nesse vídeo aqui, vai ajudar bastante o canal, beleza? E se você curtiu as instruções aqui, por que você não tenta também fazer a sua própria versão? É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau, tchau, tchau!